Olá, meu nome é Laura Fagundes. Este é mais um podcast do Caderno 2, e hoje temos mais uma edição do Caderno Autoral. No episódio de hoje, os convidados são dois artistas da dança, o Léo Souza, estudante do curso de dança, e a Rafa Caporali, estudante de relações públicas. Oi, Léo, oi, Rafa, sejam bem-vindos ao Caderno Autoral. Oi, Laura, oi, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Oi, Laura, oi, Léo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês hoje. Então, a ideia de hoje é uma conversa sobre o mundo da dança. Eu vou trazer aqui alguns temas para vocês, e a gente troca uma ideia. Aí vocês podem ficar bem à vontade para falar o que vocês pensam, tá? Então, para começar, Léo, conta para a gente como tudo começou para ti na dança, e como foi essa jornada até agora? Eu comecei bem pequenininho, sempre gostei muito de dançar. A minha primeira referência, assim, na dança era a Joelma do Calypso, que premiou as minhas brincadeiras de toda a minha vida, né? E depois disso, acho que o mais aceitável que era, tipo, a primeira entrada com o menino para a dança era o CTG, era o mais aceitável, sem que eu me falasse muito sobre mim, sem que os outros percebessem muito sobre mim também. Então, foi o CTG. Por um bom tempo, né? Inclusive, dansei com a Laura. Dançamos juntos por bastante tempo. Mas depois eu vi que, tipo, não era aquilo que eu queria, sabe? Eu só estava ali porque era o que eu conseguia dançar, sem que eu me expressasse tanto. Mas eu lembro que até falavam, tipo, que eu tinha que ter cuidado com... Ah, e não pular muito alto. Tenho cuidado para não me mostrar muito, sabe? Era, tipo, assim. E daí eu vi que não era lugar para mim. Daí eu comecei, então, na Companhia Municipal, aqui de Bom Retiro do Sul, que é onde eu moro atualmente, né? Infelizmente, tive que voltar de Porto Alegre por causa da pandemia. E daí eu fui seguindo, assim. Entrei na Companhia Municipal, fui dançando, fui para o jazz contemporâneo. Daí comecei a participar dos festivais. Isso já fazem seis anos. Comecei a participar dos festivais. E daí fui me interessando por outras áreas. Então, fui indo para o street, fui indo para o balé. A ordem foi... Comecei com o jazz, depois contemporâneo, depois street e, por último, balé. No meu segundo ano dançando, eu comecei a dar aula, a ajudar, na verdade, a fazer uma monitoria, né? Assim, de jazz, ajudando a professora. E fui... Ela foi ganhando confiança e percebendo. E eu fui estudando cada vez mais, indo para fora para estudar. Fui para lajeado. Ganhei uma bolsa lá também para estudar. E eu fui conseguindo, sentindo que eu consegui administrar já aulas, né? Então, já dou aula faz três anos. Então, tive três anos como aluno. Depois, continuei agora, faz três anos como professor e aluno, porque continuo fazendo aulas. E, atualmente, faço dança, licenciatura na URGS também. Estou no meu segundo semestre EAD. Sou bolsista no balé Vera Buds também. Que demais, Léo. E como foi para ti, Rafa? Muito chique, Léo. Bolsista Vera Buds. Achei chique. Para mim, comecei a dançar como muitas pessoas começaram. Na escolinha, fazia balé. Acho que tinha como uma atividade, né? E era também aquela coisa. As meninas faziam balé e os guris iam jogar. Iam brincar no pátio. Daí, depois, quando eu fui para a escola, eu já desde o primeiro ano que eu estava na escola, eu quis fazer balé como atividade extracurricular. E, aí, cada ano que passava, eu pedia para fazer mais um estilo. Então, no pré, que eu entrei no último pré, nem sei bem como é que se separa hoje em dia, mas era pré. Eu fazia balé. Daí, quando eu fui para a primeira série, eu fazia balé e jazz. Daí, quando eu fui para a segunda, eu fazia balé, jazz e sapateado. E, aí, eu fui fazendo e me apaixonando. Eu gostava muito, assim. Até eu dizia... Meus irmãos faziam basquete. E eu queria fazer basquete. E, daí, a minha mãe dizia... Ou tu faz basquete larga, uma das coisas que tu dá dança, né? Ou, enfim, ou tu não vai fazer um monte de coisa, né? Mas, daí, eu sempre preferia fazer mais uma dança e fui me mantendo nisso. Daí, eu dancei na escola por muito tempo, até, eu acho que a oitava série, ou o primeiro ano ali, que eu comecei a fazer aula fora. Daí, foi quando eu fui fazer danças urbanas, né? Ou street, ou... Chamem como achar melhor. Aí, eu comecei a fazer dança fora. Eu tinha uns 14, 15 anos. E, depois, logo depois, eu comecei a fazer balé fora também. Eu dancei nesse tempo aí, na Indança e na Dora. Mas, o meu forte nunca foi balé, apesar de eu gostar um monte, assim. Eu não era, assim, nossa, uma bailarina de pernão lá em cima. Mas, gostei muito, gostava muito, assim. Então, o meu início foi pelo balé, mas, no fim, bem meio contrário do Léo, assim. Mas, no fim, o que eu me identifiquei mais era com uma street. O meu corpo era mais jazzístico, mais das danças urbanas, onde eu me identificava mais, assim. E a minha prof, também, do colégio, foi uma super incentivadora, assim, pra eu continuar e ir pra fora e tudo mais. Quando a gente fala sobre dança e sobre o mundo artístico, a gente fala muito sobre inspiração, né? Vocês precisaram de muita inspiração ao longo da vida de vocês pra chegar até aqui. E eu gostaria de ter alguma pessoa que inspira vocês, algum artista, uma pessoa que incentivou muito vocês ao longo da vida? Eu sou completamente movido por inspiração. O Pinterest me salva todo dia a levantar da cama. Só levanto da cama depois que eu me inspiro um pouquinho ali. Mas, pela dança, assim, em geral, eu poderia falar grandes nomes, assim, e tudo mais, mas eu vou sair um pouco do clichê, então. Vou falar pessoas que eu sinto mais próximas, assim. Não vou nem falar minha mãe ainda também, né? Embora ela seja uma grande inspiração, assim, uma grande motivação. De pessoas próximas que eu me inspiro, assim, que eu já conheci e tenho um convívio, certamente, assim. De duas áreas, seria, eu acho, Cauê Santana, que é o menino que eu conheci. Ele é de Porto Alegre também, bailarino, coreógico, professor de dança. A gente teve uma relação muito legal, ele é muito querido, então ele me inspira muito no projeto, no trabalho dele, assim. Acompanho ele direto. Do outro lado, no balé, é a Carla Bublitz também, que era uma pessoa que eu tinha medo dela antes. Era uma admiração, assim, eu vi ela nos festivais, eu e a minha amiga, quando a gente tinha participado dos festivais, eu passava por ela e eu não conseguia chegar perto dela, assim. Eu morria de medo dela. Era uma admiração, assim, tão grande que eu não conseguia, não conseguia. Uma vez eu lembro que ela me deu oi e eu quase chorei. Era, tipo, uma coisa, tipo, não era nem fã, assim, porque se eu fosse fã, eu ia querer. Quando eu encontro algum ídolo, eu grito, eu abraço, eu choro. E ela não, era, tipo, respeito, assim, sabe? Era muito estranho. Muito estranho. E a Vitória, que é a minha amiga, no caso, ela sempre fez de tudo pra mim chegar e conversar com ela e eu nunca quis, morria de vergonha. E daí, agora, pelo menos até quando eram presenciais as aulas, eu tinha aula com ela todo dia, eu via ela todo dia, sabe? Era a primeira pessoa que eu vi de manhã, era o bom dia, era com ela. Então, era, tipo, nossa, eu tava vendo meu sonho mesmo. Ela era uma inspiração, ela é uma inspiração muito grande pra mim. A Carla e o Cauê. Me diz uma coisa. Tu falou que é de Bom Retiro, né? Assim como eu, somos habitantes dessa pequena cidade. Teve alguém aqui que te inspirou muito? Ai, ótimo. Ótimo, ótimo. Aqui em Bom Retiro, eu acho que as duas pessoas que mais me inspiraram foi a Lene Petri, né? Que abriu os caminhos pra minha profissão, que ela acreditou em mim e me levou pra dentro da escola dela. E a Bianca Flores, que era do teatro, ela foi a pessoa que deu o estralo na minha cabeça pra falar, porque tem aquela coisa, né? Pra quem quer seguir uma profissão de dança e tudo mais, né? Ah, mas não dá dinheiro, blá, blá, blá. Todo mundo já sabe sobre isso. Então, o estralo de, tipo, eu sempre, quando era menor, quis muito fazer arquitetura, mas, realmente, era totalmente por estética. Porque eu gosto muito de decorar e tudo mais, não tinha nada a ver. Nunca faria uma faculdade de arquitetura. e ela que foi o estralo, se a gente falar pra mim, tipo, que não, eu não ia fazer arquitetura, óbvio que não. Óbvio que não foi assim também, né? Desse jeito hostil que eu tô falando aqui. Foi muita conversa em todas as salas de teatro, que a Bianca Flores era professora de teatro. E ela, as duas, assim, eu acredito, uma foi porque me trouxe pra dentro da vida profissional, assim, da dança, e a outra foi porque realmente foi a virada da chave, assim, pra decidir realmente, por causa dela, que eu decidi que eu ia seguir como profissional, assim, da dança. E pra ti, Rafa, quais são as tuas inspirações? Eu acho que a maior de todas, assim, que me fez eu super me apaixonar foi a minha, não é exatamente minha primeira professora, mas é a primeira professora que eu me lembro, que é a Kellen, que foi minha professora do colégio, então eu fiquei, mesmo fazendo aula fora, eu passei a minha vida estudantil inteira fazendo aula com ela na escola, e a gente sabe que quando tu conhece a dança, tipo, fora da escola, tu vê que o mundo é muito maior, né? Mas eu gostava tanto dela, e ela fazia aquela paixão de ser tão acesa, que eu fiquei do pré-3 ao terceiro ano fazendo aula com ela todos os anos, e eu simplesmente amava ir pra aquela aula, mesmo que não fosse ser aula que eu ia aprender mais técnica, que eu ia ser a melhor, que eu ia ser lá o quê, mas eu amava estar lá, e ela, inclusive, foi a pessoa que depois precisava substituir, precisava alguma coisa assim, precisava indicar alguém, então eu era sempre uma opção pra ela, assim, ela sempre teve muita confiança em mim, no que eu fazia, e ela, e foi muito legal porque não só comigo, mas ela sempre incentivava as alunas a irem buscar fora, porque ela tinha noção da limitação da escola, que, claro, a escola, a dança na escola tem um papel que é diferente, né, então, ela tinha muita consciência disso, assim, e foi muito, muito legal e muito importante pra mim ter essa, esse pontapé dela pra eu sair da escola e, tipo assim, o mundo não é aqui desse tamanho, vai lá correr atrás, porque tem muita coisa pra te aprender, assim, ela tinha uma, ela tem ainda, ela existe, ela só não dá mais aula, mas ela tem uma humildade muito grande, assim, nesse sentido, e eu achava isso maravilhoso e, com certeza, ela é um exemplo como professora, principalmente na paixão, assim, ela é um exemplo pra mim, uma outra pessoa que, que daí é um exemplo pra mim de, de pessoa, assim, que lida com a dança de uma forma paixão, mas também de uma forma trabalho e carreira e tem uma visão sobre a dança, eu acho que de todas as facetas, que é a Tati Sanches, que é uma mulher maravilhosa, ela é dona da Casa da Dança, que é uma escola de São Paulo, e eu tive o prazer de fazer várias aulas com ela e conhecer a escola dela e tudo mais, e ela é uma mulher, assim, fantástica, e ela dá aula por todo o Brasil, assim, ela é um ícone no Brasil, e se ela, enfim, se ela lembra, e normalmente ela lembra, ela te chama, assim, pelo nome, seja a cidade que tu está, e isso é muito, muito maravilhoso como ela consegue ser tão empreendedora e uma, uma mulher de negócios e uma mulher super, assim, bom, ela tinha três sedes da escola dela em São Paulo, pra mim isso é, tipo, uma vitória na dança no Brasil, né? E ao mesmo tempo ela conseguia ser uma baita prof, uma pessoa super humilde, uma pessoa que realmente se conectava, não, tu não era, assim, ai, mais um aluno dos meus workshops, tu é o aluno, assim, sentia muito, se sente, né, na presença dela, assim, muito, muito singular, então são essas duas mulheres, assim, que eu mais me inspiro. Pra ver como às vezes tudo é questão de incentivo, né? A gente tem pessoas maravilhosas, artistas maravilhosas nas nossas cidades, e nem sempre são valorizados, né? O Léo falou antes um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Que às vezes a gente não é incentivado a fazer coisas porque não dá dinheiro e esse mundo artístico é muito assim, as pessoas têm muito essa visão preconceituosa. Então, a respeito do mercado de trabalho, em que lugares vocês atuam e quais são os desafios e os prazeres que a profissão rende pra vocês? Bom, no momento eu atuo como professor de escolas particulares, no caso, escolas de balé, de jazz, de ritmos e tudo mais, né? O meu foco, assim, pro futuro, que eu quero seguir, na verdade, é dando, sendo professor e coreógrafo de jazz, né? Balé, eu não tenho muita ideia ainda se eu realmente quero dar aula ou se eu penso só em coreografar, que são coisas diferentes pra quem não tá dentro do mundo da dança, talvez não entenda um pouco ainda, mas são coisas diferentes, ser coreógrafo e ser professor de dança. E street é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu gosto muito de fazer aula, mas eu sinto que pro futuro eu acredito que eu não vou dar aula disso, entendeu? Talvez no começo, assim, mas, sabe, eu tô falando de futuro, eu tô falando assim, de ponto alto da carreira, entendeu? Talvez não, então acredito que eu vou me agarrar mais no jazz mesmo, vai ser o que eu vou me agarrar forte ali. Mas eu também já atuei e vou atuar agora durante esse ano estagiando nas escolas aqui da minha cidade, que é uma cidade pequena, então o contato diretamente com a prefeitura é mais fácil. Então eu já estagiei, já dei aula de dança pra mais de 300 crianças da cidade, pra 30 turmas, pra 10 escolas desde 2 anos de idade até 15 anos, então dava aula pra todas as crianças e adolescentes da cidade e era muito legal, foi uma experiência bem legal. Não é o que eu quero fazer do futuro também, não é o que eu quero viver, não quero atuar necessariamente dentro da escola, mas foi uma experiência bem legal e vai ser também de novo uma experiência bem legal, porque tu tem contato com muita gente, com muita criança e aprende muito, porque realmente tu trabalha com várias cidades juntas e tu vê a realidade de uma escola completamente diferente do que tu dá aula numa escola particular, né? Então, acredito que as dificuldades talvez seja conciliar exatamente, né? E agora, ainda mais agora com a internet, a dança é muito elevada com a internet, assim, o potencial é completamente diferente, então as pessoas procuram muito o que tá em alta no momento, assim. Eu dou aula também em academia, que é uma coisa que eu também não quero pro meu futuro, mas faço no momento, justamente porque eu sei dar aula pra quem quer, por exemplo, como se fosse uma aula de Zumba ou Fit Dance que eles falam, mas não é uma coisa que eu gosto. Esse é o tipo de aula que eu dou realmente porque faz parte do meu trabalho, no momento não sou um grande profissional ainda, então eu estou começando e agarro tudo que eu consigo agarrar, mas não é uma coisa que eu quero seguir no futuro, então acredito que as dificuldades são tentar se adequar a todos os espaços, até tu criar um público bom, tu ter conhecimento bom e tu conseguir tu fazer o teu próprio público daí, mas isso tudo é questão de tempo mesmo, então futuramente estamos aí. Também tem muito da necessidade, que nem tu falou, às vezes é o início de carreira ou às vezes é até uma quebra da sequência como a pandemia, tu visualiza fazer alguma coisa. Completamente. E tu se vê num contexto de mercado totalmente adverso, tu meio que vai se mudando e eu acho que o mercado da dança tem muito a ver com isso, assim, porque tu vê muita gente, isso eu vi principalmente quando eu entrei na faculdade da URGS, que foi a primeira vez que eu entrei em contato com a dança na academia, foi na URGS, a expectativa de futuro dos alunos que entravam lá com 19 anos, em 20, 18, e depois toda a trajetória, porque os meus colegas daquela época já se formaram e nossa, tu vê que a perspectiva é muito diferente e tu acaba se moldando enquanto profissional para atender a demanda do mercado, assim, então esse é um dos motivos também que hoje eu já me formei, né, em dança, mas que eu também fui para uma outra graduação, assim, porque, enfim, me vi restrito a isso que o Léo falou, né, é dar aula e ser coreógrafo talvez num mundo mais acadêmico de jazz e balé isso seja uma realidade mais possível numa companhia municipal do Rio de Janeiro, Débora, Koch, sei lá, coisas assim, né, mas, por exemplo, para a área de danças urbanas que é onde o meu corpo, eu acredito que se encaixa mais, o mercado é muito restrito e muito complicado, assim, então fica muito estrito a esse mundo do dar aula e eu vejo que hoje se o teu anseio não inclui isso, é bem complicado, até a nível mundial, eu ouso dizer, assim, que os maiores bailarinos que eu conheço, que eu já vi, muitos, se não todos, dão aula em paralelo e eu acho que isso é uma coisa muito séria no contexto profissional, porque, às vezes, isso está entre aspas forçando aquele profissional, por exemplo, que nem o Léo falou, que ele quer ser coreógrafo, mas ele não quer dar aula em determinado estilo, e às vezes isso não chega a ser uma opção, dependendo aonde tu está. É, não, exatamente. Então, isso é muito complicado porque fica meio coercitivo, né, tipo, não, para tu viver da dança, tu vai ter que dar aula, e isso é muito complicado, assim, né, eu acho que seria um mundo maravilhoso, e eu acho que tem espaço até para tu viver da dança não exatamente dando aula, mas esse é um mercado de trabalho muito restrito e, assim, de alto nível, assim, para tu chegar nesse ponto de não precisar, porque essa é a questão. É uma aspiração, assim, para o futuro, realmente, porque não me vejo, e durante um bom tempo, pelo menos, sem dar aula, assim, eu poder escolher, sabe, não, isso eu não quero fazer, aquilo eu não quero fazer, é completamente diferente, e tu resumiu perfeito ali, quando tu disse a questão que a gente tem que se moldar como profissional para atender e conseguir sobreviver, realmente, e eu acho ainda mais na parte do street, é difícil tu ver outra realidade para o profissional da dança nas danças urbanas, que não seja dando aula, ou talvez uma visão, assim, mais alta, dançando para algum famoso, no máximo, como bailarino, alguma coisa assim, estando junto como alguma cantora, algum cantor, ou a internet, é isso que entrou mais, assim, eu acho agora, com as danças urbanas, é estar na internet, crescer na internet, como bailarino de danças urbanas, né, mas as possibilidades são bem restritas mesmo. É, né, tem o mundo comercial, né, para danças urbanas, eu vejo que é super em alta, assim, mas isso se encontra resumidamente em São Paulo, né, que é onde... Exatamente, né? As produções são realizadas, né? Falando um pouco do que a Laura tinha perguntado, né, eu tinha chegado em 2009, nesse momento que eu pude escolher que eu não ia mais trabalhar em escola, escola regular, né, de ensino formal, e eu... Porque eu trabalhava num projeto que também era da prefeitura, de contraturno e tal, mas é aquela loucura, né? Meu Deus do céu, é uma loucura, só aprendi horrores, mas é realmente uma loucura, e normalmente o teu pagamento ali não vai ser dos melhores, pelo menos no sistema de Caxias, não é muito valorizado, assim, e no fim de 2019 eu escolhi trabalhar só nas escolas especializadas, né, em dança, que é onde eu atuo hoje, e num clube que eu trabalhava que atendia uma comunidade pequena do interior, ali da região, só que, enfim, né, 2020 pandemia, a coisa desandou de uma maneira totalmente inesperada, assim, e também me surgiu essa oportunidade de trabalhar com essa área, entre aspas, assim, mais fit dance e tal, que, como o Léo, não é a minha área também, não é a minha praia, né, mas eu até li, assim, alguém da dança que tava falando sobre isso, além da área não ser valorizada, além da área não ter espaços diferenciados, agora a gente ainda tem mais essa concorrência com a área fitness, que traz a zumba, que traz o fit dance, que traz a aula de ritmos, que, óbvio, que vai ter um outro público, trabalha com, de alguma forma, assim, uma outra, uma outro tipo de dança, assim, mas não deixa de ser um pouco uma concorrência, né, e é uma concorrência pesada, porque os preços de academia são muito mais atrativos do que uma aula de dança numa escola, né? Eu acho bom quando outra pessoa que vem de outros espaços da dança, que vem já do jazz, das urbanas, pra dar aula de zumba ou de fit dance, alguma coisa assim, parecida, porque essa pessoa pode, talvez, trazer coisas diferentes pra aula, não deixar justamente eu, eu, é completamente diferente, eu já disse, todas as vezes que eu dei aula de alguma coisa parecida com isso, eu disse que eu não vou dar uma aula de academia, realmente, eu vou trazer o que eu sei e eu vou dar aula disso, entendeu? Então, eu acho bom quando outra pessoa dá, que essa pessoa traga as pessoas pra dentro da dança de verdade, não pra aquele exercício de academia, onde tu vai ali pra emagrecer e deu, acabou, onde a pessoa vai passar a informação pro teu corpo mesmo e é muito diferente, nossa, eu já fiz uma aula uma vez de zumba e realmente é pensado naquelas coisas onde o professor tá ali, tu copia, acabou, deu, tu não aprendeu nada, mas tu suou e é isso que eles querem, deu, acabou, saiu. Quando vem pessoas de outras áreas da dança, eu acho que é importante isso porque passa outra visão, outra coisa que dá pra tentar puxar as pessoas pra outros lugares da dança pra eles entenderem. Ah, mas tem um jazz funk aí que seria legal, olha só, vai suar igual, entendeu? Tem várias coisas dentro da dança, então eu acho que essa é a parte legal, assim, talvez, de conseguir puxar as pessoas. Meio que se apropriar, né? Espaço de dança é da dança. Exatamente, sim. Sobre se apropriar, eu acho que, e é uma coisa que eu admiro muito no Léo, que a gente mora em Bom Retiro, né? É uma cidade de 12 mil habitantes, então é uma cidade que ainda falta muito, ainda falta muito evoluir, ainda falta muita coisa chegar até aqui. E sobre se apropriar, o Léo conseguiu se apropriar de uma forma da dança e trazer, compartilhar o que ele sabe. Eu lembro que quando a gente estava na escola, no ensino médio, era ele que coordenava a dança das crianças, festa junina, e ver o teu trabalho hoje no estúdio da Lene Petri e na academia crescendo, fazendo parte da prefeitura é muito legal, porque eu já escutei diversas crianças, assim, que são meus vizinhos, são meus conhecidos, filhos de amigos da minha mãe, que falam que querem ser igual o Léo. Então, além de trazer essa cultura para Bom Retiro e se apropriar desse espaço da forma tão bem como tu faz, eu acho que tu serve como inspiração. vou chorar. Não, mas o movimento de dança está iniciando agora aqui em Bom Retiro, realmente, tipo, a conversa sobre isso e tudo mais, dá para ver agora. E é o que me deixa com um pezinho aqui, sabe? É o que me faz querer talvez voltar, sabe? Eu já tinha muito tempo falado que eu não voltaria, que aqui era só ia sair e nunca mais ia voltar, mas eu agora já penso diferente, ter um pouco de talvez criar o movimento aqui, entendeu? E quando eu saí e fui para Porto Alegre é completamente diferente também, né? Porque eu já tinha alguma coisa criada aqui, entendeu? As pessoas já me conheciam aqui e já estava num ponto legal aqui, entendeu? Numa altura legal aqui. Mas eu não tinha tudo que eu queria também, eu não tinha estudado ainda. Para ter uma noção, eu nem tinha iniciado a faculdade, mas já tinha trabalho aqui no Retiro, porque as pessoas realmente não tinham a quem recorrer. Era tipo qualquer pessoa que chegasse ali e falasse, gente, eu sei dançar, venho me copiar, elas iam atrás, sabe? Tinha uma demanda, tinha uma fome por aquilo, mas não tinha quem saciasse isso. Então, eu não sei, eu ainda penso muito sobre isso, sobre ficar aqui ou sobre ir, mas acredito que dá para conciliar as duas coisas, de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E assim, vou indo. Acredito que vai dar. E Rafa, antes de tu falar um pouquinho sobre os lugares que tu trabalha, né? Qual é o maior ensinamento que as crianças te deixam com o teu trabalho? Gente, eu não sei dizer assim, um ensinamento. Com certeza, eu me vi muito responsável por várias expectativas e isso fez eu repensar muito o meu lugar como professora de dança, especialmente na periferia, que era onde... Não era exatamente na periferia, não só na periferia, na verdade, porque eu trabalhava em escolas do município, que são mais afastadas, né? E eu via que aquilo ali, aquela proposta da prefeitura, que bem ou mal, a Trancos e Barrancos, acontecia naquela escola lá longe, né? Do centro, onde elas poderiam ter mais contato, era a chance de muita gente sonhar, sabe? De acreditar que poderia ir mais longe, acreditar que poderia fazer o que quisesse, acreditar no seu potencial, assim. Então, primeiramente, eu fiquei muito preocupada em traumatizar os meus primeiros alunos. Quando eu comecei a dançar, quando eu comecei a dar aula, na verdade, eu fiquei, bah, talvez quando eu... Isso é uma mentalidade agora, né? Na época, eu não tinha nem ideia. Mas hoje eu penso, bah, será que eu fiz esse papel, né? Porque não é só tu dançar. Isso também é uma questão super grande. Tu, enquanto professor de dança, tu não é um performer, não somente, né? Tu é um educador, tu é uma pessoa que tá ali à frente de muitas expectativas, de muitos sonhos, de muitas realidades, às vezes, né? Então, eu me questionei muito eu, Rafa, dando aula em 2014, que foi quando eu comecei, e preocupada se eu tinha traumatizado muitas pessoas com a dança e nunca mais dançado. E, nas minhas últimas vivências nesses colégios municipais, o que eu poderia fazer, né? Pra levar, principalmente, as meninas que eram o público, praticamente, o único público que se interessava, né? Eram poucos meninos, mas também tentava fazer essa iniciativa de divulgar danças urbanas como uma ponte pra que os meninos entrassem nesse mundo da dança e até pros pais, né? Não terem aquela resistência, aquela coisa já que já tá super batida, mas que tá mais presente do que a gente imagina. Mas o que as crianças mais me trouxeram foi essa noção de responsabilidade com os meus alunos, assim, com as expectativas e sonhos? Tem uma aluna minha que foi minha primeira aluna da minha primeira turma que hoje dá aula em Caxias e eu descobri isso por acaso porque eu vi uma divulgação de uma escola e eu olhei aquela menina e disse, vai, ela parece uma menina que eu conheço e eu mandei uma mensagem pra ela e ela disse, sim, prof, não sei o que, eu comecei a dançar, fui, né, atrás, depois de ter feito aula contigo e me inspirou muito e tal, então isso foi muito gratificante também. Eu tive noção dessa responsabilidade quando as minhas amigas me questionaram falando, tipo, a gente pensando na nossa infância sempre tem aquele professor que era professor legal e tudo mais, mas esse professor sempre tem um carinho especial porque eles fazem atividades diferentes, né, que tiram daquela coisa da sala de aula e tudo mais. E daí eu fiquei pensando nisso, meu Deus, é verdade, eu tenho essa responsabilidade de talvez ser o professor que vai ser lembrado por elas, assim, como, ai, eu quero ser. Porque onde eu mais via isso era realmente nas duas escolas mais, ou do interior, assim, ou da periferia, que aqui em Pontiro, pra Laura entender agora, era lá do Faxinal e ali na Saibreira, sabe, aquelas duas escolas que eram as crianças mais cobrinhas, assim, que realmente não tinham contato porque as pessoas não chegam até lá e não vão até lá e eram onde mais tinham alunos. E nessas escolas eu te dava, tipo, quatro horas de aula direto. E eu dava um turno inteiro, assim. Eles ficavam ali o dia inteiro, sabe, se tu quisesse, eles não queriam ir embora, sabe, era realmente muito legal, assim, era muito bom. Falando um pouquinho sobre a parte com mais glamour, digamos assim, da dança, contem sobre os festivais, apresentações, espetáculos que marcaram a vida de vocês de alguma forma. Bom, o primeiro festival de dança que eu tive contato é um festival pequeno, que é o festival aqui da minha cidade, que ele faria nove anos esse ano, né, seria o nono festival, mas no ano passado já não teve, né. E nos últimos dois anos eu era organizador do festival, fazia parte criativa, então era bem legal estar por trás, assim, do festival. Era uma experiência muito, muito legal pra mim. Os festivais, assim, aqui do Rio Grande do Sul, todos, eu acho, já dança Guaporé, Santa Maria em Dança, Fidipoa, Bento, Sua em Dança, tudo, eu acho que já passei um pouquinho, mas os mais especiais, assim, mesmo, foi o Fidipoa, justamente por ser do Balê Vera Bubitz e por eu ser tão apaixonado pela Carla Bubitz, assim, então eu era muito nervoso e eu sabia o nome de todo mundo que tava lá. Era tipo, sabe, eu estar com pessoas, assim, sabe, que eu conhecia toda a vida deles, toda, e eles não sabiam quem eu era, sabe, então era tipo, eu dava um oi, sabendo tudo da pessoa já, entendeu, que a pessoa não sabia nada de mim, era como se fossem pessoas famosas, só que não eram famosas, sabe, então foi um festival que eu fiquei muito nervoso, muito nervoso, sendo que eu fui péssimo na apresentação por causa disso, foi horrível a apresentação, mas tudo bem. E o Dança Bom e Tiro, eu acho, por eu ter, tipo, conseguir estar tão presente, assim, ser organizador, conseguir ver por tudo, sabe, então é um festival bem legal, que eu sempre, nossa, é uma das minhas melhores semanas, assim, do ano, é o Dança Bom e Tiro, assim, onde eu tô completamente surtado, assim, mas é o melhor surto que eu tenho do ano. E recentemente, tu dançou com a Isa, né, nos conta um pouquinho sobre isso. Ah, sim, essa foi uma apresentação importante, não foi um festival, mas foi uma apresentação. Resumidamente, eu e minhas amigas, a gente tem um trio que dançava todos os anos até então, a gente foi convidada pra fazer a abertura do show da Isa aqui, o show da Isa aqui em Moacir. Fomos pra assistir o show e daí a gente tava bem na frente, na parte ali, do VIP, já que a gente tava, tinha sido convidado pra dançar e tudo mais. E daí a Isa viu a gente dançando e chamou a gente pro palco. Então, a gente dançou com ela. Foi tudo pra minha carreira. Nossa, foi um dia incrível. Chorei muito, gritei muito, pulei muito. Então, nossa, aí a gente se perdeu completamente daí ainda. E era uma coreografia que a gente nem sabia muito bem, porque a gente nem botou muita fé, sabe? óbvio que a Isa não vai chamar a gente, né? Então, vamos ensaiar a coreografia da abertura, não vamos perder tempo aprendendo a coreografia da Isa, que ela nem vai chamar. Então, era uma coisa, tipo, a gente nem botou muita fé e aconteceu de verdade, daí foi um surto total. Mas foi muito bom, foi muito legal. Eu tava no show e foi emocionante. Meu Deus, como vocês mereceram. Nossa, chorei muito. Minha mãe chorou, todo mundo chorou. Ah, foi muito bom, foi realmente, tipo assim, ó, os melhores dois minutos e meio da minha vida. E Rafa, conta um pouquinho pra gente sobre festivais e apresentações que marcaram a tua vida. Na verdade, pra mim, festival e apresentação é uma coisa, assim, que é, parece que te abduzem pra um outro espaço-tempo e é maravilhoso, assim, eu acho que é uma atmosfera muito legal. Eu gosto muito, né? Principalmente, assim, em apresentação, o meu momento preferido é ensaio geral, passagem de palco, que o teatro é teu, assim, e eu gostava muito tanto de assistir, talvez até mais assistir as pessoas ali passando palco e passar o dia no teatro, assim, nos camarins e aquele envolvimento, assim, o teatro pra mim é um lugar muito, muito mágico, assim, eu acho que é um dos meus lugares preferidos, eu vou com galera, eu vou sozinha, não me importa, assim, eu gosto muito de estar nesse lugar. De festival também, principalmente pela troca que tu tem com pessoas de outros lugares, de outras cidades, né? Que nem o Léo falou, que conheceu uma galera, né? Indo pra festival, pra mim também é, nossa, é muito, muito legal essa troca, ainda mais quando é em evento que tu fica vários dias, né? Tipo, tu dorme numa outra cidade, então tu realmente meio que dá um pause na tua vida e fica ali quatro, cinco dias vivendo dança de manhã até de noite ou nem de noite, porque às vezes tu não dorme e vai emendando uma coisa na outra, é muito maravilhoso. Então, festival que me marcou muito foram os festivais, eu nem me lembro o nome do festival, mas foram os primeiros festivais que eu dancei em duo, duo é quando tu dança em duas pessoas, que foram marcantes, assim, que eu meio que me coloquei à prova. Eu não me lembro que ano foi isso, eu acho que foi em 2015, talvez, algo assim, e festivais, além desses que eu dancei em duo, foram festivais de garopada, que eu acho que foram muito marcantes, talvez por eu conhecer outras coisas, assim. Se eu ver a apresentação da, enfim, da Neu, que era maravilhoso, que tinha a Mali dançando com uma galera, assim, enfim, o festival de garopada foi muito marcante pra mim, porque também acho que foi o primeiro festival que eu fui com um grupo que eu realmente fazia parte, assim, eu já tinha ido até, mas esse eu fazia parte, a gente dormiu numa casa, a gente era adulto já, então foi, foi muito legal. E a apresentação mais marcante pra mim foi uma apresentação que eu não dancei, mas que eu elaborei, vamos dizer assim, que eu diria que foi o meu primeiro espetáculo autoral, assim, que eu coreografei todas as coreografias, eu desenhei todos os figurinos, eu escrevi todo o roteiro, eu planejei todas as luzes, eu fiz o espetáculo, claro que com a ajuda de muita gente, a Diana principalmente, que era a coordenadora cultural do clube, assim, principalmente, ela, com certeza foi ela quem executou, né, tipo, eu fiz no plano das ideias e ela executou todas as coisas que eu solicitei e teve muitas ideias também, as gurias que eram da turma do jazz adulto, assim, então, o espetáculo, que era um musical do Peter Pan, era super simples, no interior de Flores da Cunha, que já é interior, mas a comunidade se envolveu, as meninas e o meu aluno único se envolveram muito, eu, aquilo ali foi muito importante, assim, pra mim foi uma superação pessoal, de, nossa, eu me orgulho muito de ter feito aquele trabalho e de ter levado todo mundo junto, sabe, assim, de todo mundo ter comprado junto, a minha cunhada me ajudou, a Ad, né, me ajudou e fez muita coisa, de realmente sentir que tudo, tudo tinha um pedaço meu, mas todo mundo também se doou pra aquilo acontecer, então, foi super emocionante e eu escolhi não dançar, porque eu, sempre que eu posso, eu não danço com os meus alunos, porque eu fico muito nervosa, eu digo que eu fico nervosa daí duas vezes, por eles e por mim, porque eu quero que tudo dê certo por eles e quando tu vai dançar, sempre dá um frio na barriga, né, então, eu, eu sempre gosto de estar totalmente à disposição dos meus alunos e não estar envolvida em ter que me preocupar com o meu figurino, com a minha maquiagem, com não sei o que, se eu vou aparecer, se eu vou dançar o que, então, eu não dancei nesse espetáculo, mas eu tava totalmente, totalmente ali, assim, foi, foi muito legal. Mas a energia de festival de dança, assim, é muito boa, acho que todo mundo tinha que participar uma vez na vida, pelo menos, assim, de mergulhar num dia, porque, nossa, não tem, acho que coisa melhor, assim, o pré-palco ali, que tem uma competiçãozinha, assim, onde as escolas estão se alongando todo mundo junto, ai, quem alonga mais, não sei quem, não sei o que, e daí tem, mas é incrível para todas as idades também, tipo, desde crianças tão pequenas, assim, e aqueles grupões gigantes, todo mundo uniformizado, assim, é realmente uma coisa de filme, assim, parece, mas a aura, assim, é uma loucura, e na apresentação, assim, até de madrugada, é uma loucura, né, é muito bom. Pois é, né, é verdade, a gente acha que tá tão acostumado que nem se dá conta, né, mas tem gente que, às vezes, dança tipo 13 da manhã, porque na última que eu fui, a minha, eu tinha a apresentação das minhas turmas, dos jazz, das meninas menores, antes, assim, mas eu lembro que a minha era, tipo, uma das últimas, e eu dancei, era 13 e meia da manhã, era um frio, um frio, e o meu figurino era um short só, e uma meia, eu acho, era isso, eu tava morrendo de frio, era lá em Santa Maria também, tava muito frio, tava todo mundo em casacado, e eu quase pelado, horrível, mas foi muito bom, e daí, tem aquela coisa, tipo, do usa, sabe, usa isso até o favor, sabe, e daí, foi uma das minhas melhores apresentações, porque era, usei, eu lembro que eu até improvisei bastante no final, assim, porque eu não esqueci da fotografia, sabe, eu entrei realmente na música, assim, sabe, no momento, assim, era, tipo, um daqueles palcos que tu não enxerga nada, parece, sabe, e ainda mais que eu não tenho, não tava, tava sem lente, e eu danço sem óculos, né, então eu não enxergo nada mesmo, quase, quando eu tiro óculos pra dançar, assim, em falco, e daí tu enxerga como se fosse tu numa caixa preta, sabe, assim, é uma loucura, mas é muito bom dançar, muito bom ir pro festival, assim, é o momento, assim, de todo mundo, quem se envolve ali, é o momento que a costureira vê o figurino dela no palco, o bailarino tá lá, o coreálito tá lá, todo mundo, é o melhor momento que tem, eu acho, não tem outra explicação. Tudo isso que vocês comentaram, aconteceu antes da pandemia, né, e todo artista que vem aqui, a gente pergunta como é que foi afetado a arte dele na pandemia, então, como é que foi afetada pra vocês a dança? Pra mim, a primeira coisa, assim, a mais visível, foi que eu tive que voltar, né, de Porto Alegre, que era, tipo, o marco, né, pra mim, assim, eu ia pra Porto Alegre pra estudar, pra viver 24 horas de dança, que era o que eu tava fazendo, dançando no mercado de dança quase o dia inteiro, e quando eu não tava na escola de dança, eu tava na faculdade estudando dança, então eu tava vivendo de dança, assim, inspirando dança, então a primeira coisa que aconteceu foi isso, sabe, parei de respirar dança, e vim, voltei pra minha cidade, então, isso que aconteceu, assim, a primeira coisa, e daí, estando aqui na minha cidade, o que eu sempre fazia era dar aula em tudo que eu conseguia dar aula, né, ter melagiado em Estrela, aqui em Morretiro também, mas, não estava acontecendo aula, então eu estava parado, né, enlouquecido, e aqui em Morretiro, por exemplo, as aulas online é uma coisa muito difícil de conseguir, que as pessoas não aderem, não gostam, não participam e não vão, sabe, não querem, então a gente ficou aquele tempo parado ali, sabe, no início da pandemia, até as aulas começarem a ser presencial, sem nada, realmente, não teve festival de dança, né, também, que era um marco, assim, pra minha profissão, as pessoas também criarem coragem, né, pra, como eu trabalho muito com crianças também, né, dos pais, entendendo, né, que tá tendo seguro de levar, já pras escolas, então, o número de alunos sempre que caiu, assim, bastante, agora no início desse ano, isso começou a voltar ainda, e estava, assim, mas estava aumentando e tudo mais, mas agora com o lockdown, provavelmente vai demorar um tempinho também, até começar a liberar de novo mais alunos, assim, mas a primeira coisa realmente foi a faculdade, foi os estudos, assim, foi pro EAD, né, que é como estamos agora até o momento. Pra mim, o que mudou muito com a pandemia foi a faculdade, que eu passei pro segundo semestre, e atrasou, então, um ano, que ia ser um marco de transição na minha profissão, né, eu trabalho com a dança aí, exclusivamente, desde 2014, e nesse ano, eu ia ingressar e investir em abrir os meus horizontes dentro das relações públicas, em relação à cultura, enfim, que é a parte que me interessa, assim, né, Mas eu comecei o ano de 2020 dando aula, e realmente a queda de alunos foi brutal, uma pelo acesso, que eu acho que também, por exemplo, crianças não vão ter o seu próprio notebook, muitas vezes, pra acessar as aulas, às vezes é dividido, né, com a família, com os irmãos, ou o pai tem que trabalhar, não consegue assessorar a criança, entrar e sair da aula, mutar microfone, ou às vezes não tem espaço, a questão financeira, eu vi que pegou muitos dos meus alunos adultos, que também não conseguiram dar a volta, e a resistência, como o Léo falou, né, a resistência pra aula online é muito grande, e eu digo isso, inclusive, por mim, como aluna, que também tive que fazer essa transição, em algumas atividades, não me adaptei muito bem, ou também tu acaba ficando sobrecarregado de telas, assim, né, e a dança, muitas vezes, era aquele momento que tu ia fazer uma coisa, se conectar com o corpo, se conectar com o espaço, se conectar com o agora, com essas coisas mais tangíveis, também era mais um momento de, ah, é mais um momento de tela, mais uma hora que eu vou votar, meio que não, não exatamente nesse mundo real, mas a grande vantagem, se é que eu posso dizer, que teve uma vantagem na pandemia, porque economicamente, pessoalmente, foi brutal, assim, eu perdi muitos trabalhos, por causa da pandemia, muitos alunos, foi a questão de ter acesso a aulas, com professores de outros lugares, então, o gap da pandemia, foi que eu voltei a ser aluna, que eu não, eu não fazia aula de dança, acho que desde 2018, 19, regularmente, assim, né, ia para festival, tu faz a aula, se atualiza, mas fazer a aula semanalmente, era uma coisa que eu não fazia, não estava fazendo, e na pandemia, eu voltei a fazer a aula, tem sido muito legal, porque é um, por exemplo, Caxias, não tem aula de sapateado, por exemplo, e é uma aula que eu pude entrar em contato, não seguir fazendo, porque eu já estava fazendo uma outra aula, e a questão financeira, né, não ajuda, muito, mas, essa foi uma, uma coisa muito positiva, assim, de me recolocar na posição de aluna, rever como é que isso estava acontecendo, e inclusive positiva, para me ver como aluna, dentro da pandemia, sabe, ver o que que me interessava numa aula, que a interface é a tela, como eu faço com a música, como eu faço com os exercícios, como eu faço com as dinâmicas, então, me ajudou muito para repensar isso, na minha atuação profissional, como uma pessoa, e como várias outras, tiveram que, do nada, meio que reorganizar o seu trabalho, para uma interface virtual, né, que, para a dança, a gente pensa que isso pode ser muito estranho, porque é um trabalho totalmente corporal, pessoal, né, íntimo, parece que sem tato, é meio estranho ter aula de dança, e realmente é, mas tem muitos benefícios, pode sim acontecer, tem ferramentas para isso, e claro que o enfoque também vai ser outro, vai ser outra, vai ser outra aula, não dá para esperar que seja a mesma coisa, porque não é, mas eu acho que a dança ganhou uma potência, e foi para um outro nível, assim, escalonou para uma noção de, agora eu posso ter aula com qualquer professor do mundo, se ele se dispor a isso, se, óbvio, eu tiver condições de bancar isso, mas eu acho que, talvez, pode vir a favorecer a área de alguma forma, porque agora também, o meu aluno não pode comparecer, ou ele viajou, eu não vou deixar de ganhar aquela aula, porque a gente pode fazer aula online, no verão, a galera viaja, e o verão é uma época muito difícil para dança, porque a galera desaparece, e volta só depois do carnaval, é uma possibilidade de ganhar dinheiro de uma outra forma, esse foi o primeiro verão que eu recebi, exatamente por isso, porque as ferramentas foram outras, então eu acho que, claro que as circunstâncias são horríveis, mas os ganhos posteriores, podem ser adicionados, adicionados às ferramentas tradicionais, assim. E sobre as ferramentas virtuais, que ganharam bastante força agora na pandemia, está as redes sociais, né? Então, contem para a gente quais são as redes sociais de vocês, e como faz para entrar em contato. Acredito que com redes sociais, né? O que a gente mais fala é pelo Instagram, então, meu Instagram é Leonardo, do UZA, no caso seria Leonardo Souza, sem um S, juntei ali, Leonardoza, fui esperto, fiz o marketing, e lá eu posto tudo que me dá na cabeça, me dá na telha, como bailarina, como professora, como mais um bailarino no Instagram, sabe? Alguém que talvez, às vezes, vai fazer coisas completamente genéricas, mas essa não é a minha ideia, mas que faz por... Estou com o tempo, por que não vou fazer? Entendeu? Essa é a questão. O meu Instagram é arroba Rafa Caporale, com um E no final, e um L só, tudo junto, e eu também tenho, não é exatamente um canal do YouTube, super, como é que se fala? Influencer, mas lá eu faço um portfólio das coreografias que eu dancei como bailarina e que eu coreografei. Está no nome de Rafaela Caporale. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Foi muito bom conhecer um pouquinho de vocês e até a próxima. Obrigado pelo convite. Foi realmente uma conversa enriquecedora, igual você tinha falado quando convidou. Muito obrigado por tudo, gente. Obrigado, Rafa. Foi um prazer, realmente. era isso. Tchauzinho. Obrigada, gente, pela conversa. Obrigada, Laura, pelo convite. Obrigada, Léo, pelas trocas. Foi muito bom. Muito obrigada. Até mais. E este foi o episódio de hoje do Caderno Autoral, um projeto do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, no Instagram, e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Renato Marquietto e ele foi roteirizado por Laura Fagundes e Renato Marquietto. Trilha sonora original por Arthur Lasti e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto